Um brinde ao momento, saudade dos que não tão aqui A boca vendendo menor, não tenho porquê Sem nenhum sentimento, né? Pra todos que nóis vai dar mente ao armamento Testa pra ver quem que vai cair Muita atividade pra tu não virar saudade Cadê a mó massacre e a morte ninguém sabe menor Peço a Deus que te guarde menor Se foda todo esse escuzão JPLCast, hein? Quando frigo ao gelo no copão Nike, Lacoste, Louis Vuitton Na mãe com dinheiro, eu de cartão Droga no bolso, alivia a questão Ela jogou um pouco da minhação E ela sarra, e ela sarra em mim Sarra em mim, sarra, sarra, sarra em mim Todo meu plano voltando pra mim Sempre trajado, fumando rastro Mente fria e calculi Procodilo na camisa Tenta com nóis se cumprir Eu levo tudo aquilo que vejo Ela me viu, já quis me dar um beijo Confia, anime, pede pra pôr no pelo Sabe que hoje te pega de jeito Clima de verão, nós pás pra praia Todo meu irmão no paratão de pá Ela de marquinha jogando na cara Só marolando no som do gilá Para a postura Tenta as flores de luxo dentro do estúdio Só pra fruta e sal Pra cruza chamar atenção Se cantar vira canção Doce, quase azul Gaste tudo na boate Mas e paro, só de par Gosto mais que chocolate Louro de um beijo Quero que lançar no vale Eu sou a dor até que é caro Mas tanto que não pensa que é caro Penta lutada de droga Estava soltada Lembrando a vergonha Descobre o seu praça E a pauta Mas eu não sei se você não tem que ver Com o menor Que mete bala na vaca Vai e desce safada Joga na minha cara Antigamente não rendia pra mim Agora tá rendendo Porque eu tô de loucada E ela é safada Nem fita da barra Ela tá desanimada Ela quer ir pra casa Calma meu amor Vê se relaxa Antes nem começou E você já quer ir pra casa Essa agonha tá de fumar um balão Mas tá de ir, vou pro plantão Ela tá me ajudando Já tem um tempão E é que ultimamente eu tenho sim Fui calculista Mestre doutrinada na pista Muita complicada Sua atividade Por intimidade Sempre vem Fazendo a tira Se me tem a mal Aonde não pode O fim vai ser triste Tu sabe né Não tem a mandato Aonde nos criar Abraçar o escuro De boa fé E gente no bico 50 gramas de nada Te leva O que sempre quer Livrando pra nada Carbão tá queimando Fazendo barro e do que o pé É que ultimamente eu tenho sim E calculista A gente doutrinada na pista Mas ela quer fuder Nós desce pra pista E faz acontecer Pescoço tá brilhando O cartilhê Não importa o dia A tropa faz chover Cocodilho no peito Pode te morder Nós anda fazendo um monte de nota Calma amor Eu não sou agiota Com o lança da barbe Ela joga e rebola Perdendo a calcinha Pra minha tropa Aqui na cintura Eu balanço no baile Só de olhar Nós sabe da maldade Menado ao meu lado Portando o Versace Onde vem tanta grana Vocês não sabem Pega a braba E joga no de chave Fumaça pro alto Só com os de verdade Ela pega o contato E me liga mais tarde Música